O programa Orgulho Ser Lusa hoje é aqui no 102 Ano da Portuguesa, está aqui o Presidente da Sessão Soler para falar um pouquinho, uma coisinha rápida e referente a esses 102 Ano, Presidente. E você agora é responsável por continuidade dessa Lusa, o que podemos esperar, como é que você está agora nessa sequência aí dessa Portuguesa de 2002 para frente? É, Miriam, a satisfação é grande por ter passado um momento difícil, que foi da pandemia, e ter conseguido deixar a Portuguesa de pé, né? É um momento tenso da minha gestão, eu assumi em 2020, eu fui o Presidente do Centenário, mas também o Presidente da pandemia. Muito complicado, você não tem tudo fechado, ficamos em casa seis meses, se eu não me engano, e você assumir a Portuguesa que já vinha com bloqueios, penhoras, leilão do estádio, tendo que buscar a receita, e depois em março começou a pandemia, e te para tudo de uma vez, foi complicado. Mas mostra o quanto a Portuguesa é grande, né? Quanto a nossa diretoria soube fazer a estratégia financeira para segurar esse momento difícil da pandemia, e agora, nesse ano livre, né, que imagino que não vai ter mais nada, a gente possa recuperar a Portuguesa, principalmente nessa organização financeira, administrativa, nos acordos trabalhistas, nos acordos cíveis, que evita penhora, evita leilão, não vamos mais falar dessas palavras, né? Então a satisfação é enorme de saber que as coisas estão andando, e que a gente possa, de repente, aqui estar contando nove, cem anos para a Portuguesa, porque quem dizia que a Portuguesa ia acabar, ia fechar, né? Essas pessoas não são Portuguesas, porque a Portuguesa nunca vai. Presidente, a gente percebeu muitas obras, muita renovação, muita coisa aqui dentro, e pouco tempo, vamos dizer seis meses, que o ano, depois de 2020 começou, acho que começamos o trabalho, agora é 2022, né? Exatamente, a gente tem que, primeiro, dar prioridade, né, porque não adianta falar de futebol se você não está fora de campo, organizado, porque se você estiver desorganizado fora de campo, não honrar com as coisas dentro de campo, futebol não anda, a bola não entra, você sabe que não entra, né? Bate na trave, mas sai pra fora. E só chuta pra cima. Então a gente começou essa organização nesses dois anos de gestão, né, meio pós-pandemia, como eu te falei, mas agora eu vou tentar fazer e executar, foi a plataforma da minha eleição, aquele triângulo de, na ponta do triângulo, separar o futebol do clube, isso eu já fiz, né, andar o futebol de forma profissional, sem aqueles abenegados, né, a gente realmente, gerando a receita da portuguesa, a portuguesa anda sozinha, a portuguesa tem potencial pra poder andar sozinha. Na base do triângulo, que a gente já começou aqui desse lado das piscinas, né, onde eram as piscinas, uma modernização desse espaço, pra fazer o que eu... Eu chamo de Lusa Show, né, mas uma área de eventos, festas, shows, um boulevard, que a gente já vai, inclusive, começar aí por volta de setembro, outubro, já começa essa operação. A parte 2, né, que é a parte da onde era o areal, que hoje tá a feirinha, que eu vou ter que resolver esse embrólio também, caiu pra mim no meu colo. Enfim, a gente tá estrategiando toda a portuguesa, pra que a gente possa estar com ela organizada, pra fazer um bom futebol. Se a gente não tiver bem organizado, pavimentando a segurança jurídica dos acordos cíveis, trabalhistas, futebol não vai andar. Como é que você vai montar time de futebol se te bloqueia, e não pode pôr um centavo na sua conta. Então, é um conjunto de atitudes, um conjunto de tarefas que a gente tem que fazer. Bom, pra fechar rapidinho, eu senti nesses últimos tempos que a portuguesa vem adquirindo uma coisa muito importante dentro da história, não só da portuguesa, em qualquer segmento. É a credibilidade. E eu tô vendo que a gente tá conversando com muita gente, a credibilidade voltou. E outra, você falou outro dia, eu atesto na minha memória, que a portuguesa não pode dizer, ele esmola. A portuguesa tem um grande patrocínio, né? Aquele cara que paga todo mês. E essa forma, eu acho que vai chegar por causa da credibilidade que você tá resgatando. Digo você, porque o presidente hoje é você que tá resgatando aí essa coisa que se chama credibilidade dentro do clube. É, esse é o primeiro passo, né, Miranda? Se você não honra seus compromissos no dia a dia, né? Se o funcionário chegou aqui, não tem o salário dele em dia. O jogador entra no campo, não tem o salário em dia. Corta a luz, corta a água, só notícia ruim vem acontecendo. Como é que você atrai patrocinador, investidor? Você não vai atrair. Essa foi a primeira tarefa que a gente fez. Quando a gente executou os acordos civil e trabalhista, que aliás virou modelo de futebol brasileiro, a coisa começou a andar, as pessoas agora começaram a acreditar, e agora a gente tá preparando ela pro futuro, né? E o paulista, a gente já colocou a portuguesa no lugar dela, certo? Agora o próximo passo é o brasileiro. E depois modernizar toda essa área aqui, que é o melhor espaço da cidade de São Paulo. O Canendé já tá velhinho, né? Tem que ser repaginado. Esses espaços da área social também reconstruídos. E a gente tem uma portuguesa nova pra próximos 100 anos. Hoje é dia de festa. Parabéns aí. Que Deus te abençoe. Que você realize seus sonhos. Realizando seus sonhos, com certeza outra portuguesa também será realizada. E tivemos a oportunidade de falar mais da portuguesa, mais pra frente do programa. Obrigado, presidente. Prazer, prazer. Viva a luz a 102 anos da nossa maior paixão.